E aí, ó, você deve estar perguntando por que o André tá mexendo no celular. Tô mexendo aqui no celular porque eu quero lembrar pra você que você precisa seguir a gente nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook. Você precisa ser um seguidor do Barbecue em Casa. E sabe quem você precisa seguir também? A burguesa. A burguesa é uma cerveja leve que orna com tudo, principalmente com esse hamburgão que a gente vai fazer hoje. E hoje a gente vai fazer um hambúrguer bem gostoso. Eu vou fazer de acompanhamento também o chips de batata doce. Se você nunca comeu chips de batata doce, você precisa provar. É um sabor muito bacana. A batata doce traz aquele docinho, o crocante. Ela fica com uma cor bem bonita. E o melhor de tudo, gente, é muito barato de fazer e muito fácil de fazer. Você não tem desculpa pra fazer essa receita em casa. Você vai conseguir fazer. Então, pra fazer esse hambúrguer, eu vou precisar de carne moída. Aqui eu comprei um pacotinho de assém moído. André, assém é carne de segunda? Não existe carne de segunda. A gente sabe, é boi de primeira, boi de segunda. O boi de primeira vai ter todas as carnes boas. Esse é um assém muito saboroso. Tem uma boa quantidade de gordura. E vai deixar o nosso hambúrguer bem legal, tá? Comprei pãozinho brioche, porque é um pãozinho muito bonitinho. Queijo mussarela. Eu vou cortar aqui. Esse aqui é um queijo mussarela que derrete bem. Muito gostoso. É claro, vida. Tem que ter vida no hambúrguer, né? O bacon, o nosso famoso bacon. E como eu tô fazendo um x-salada, a gente vai precisar de cebola, tomate, tomate vermelhinho bem apetitoso e, é claro, alface. Os condimentos vão a gosto. Ketchup, maionese, mostarda. Você coloca se você quiser, tranquilo? Então, ó, vamos pegar aqui a batata doce. Essa batata doce, eu já limpei ela. Então, ó, eu vou cortar aqui a pontinha dela. E vou fatiar ela bem fininha. Bem fininha mesmo, tá, gente? A gente precisa fazer chips. André, pode cortar no ralador? Então, se você tiver um ralador na sua casa, não tem confiança em cortar com a faca, pode sim no ralador, que ela vai ficar fininha também, vai ficar bem legal. Pode usar o pandorim? Que que é pandorim? Mandolim! Pandorim! Ai, essa caralho é demais! E, é claro, a batata oxida muito rápido. Então, pra ela não escurecer, eu vou pegar aqui uma tigelinha com água e vamos colocar ela aqui dentro, só enquanto a gente corta. E vamos continuar cortando. Agora que eu já cortei a batata, eu vou começar a modelar o meu hambúrguer. Eu vou fazer dois hambúrgueres de 100 gramas. Dois discos de 100 gramas. Então, vamos pegar aqui a carne moída. Vamos tirar aqui, ó, uma bolinha pequenininha. Um pouquinho menor que a palma da mão. E vamos, ó, amassar e girar o nosso disquinho. E aí a gente vai fazer um hambúrguer de 100 gramas. Aqui, um hamburguinho. Vamos apertar o centro, porque ele vai inchar na hora que ele estiver na churrasqueira. Então, aí ele não fica pequenininho. Apertou aqui, vamos modelar mais um. Aí, ó, mais um hamburguinho bem bonitinho modelado. Vou apertar o centro também, muito importante. E pra temperar esse hambúrguer, eu vou usar o tempero de hambúrguer BBQ em Casa. O tempero de hambúrguer BBQ em Casa, se você quiser comprar, tem à venda em nosso site, bebequemcasa.com.br. E, é claro, você também pode fazer na sua casa. A gente já ensinou o vídeo, tá aqui, ó, no card. O link pra você assistir e fazer na sua casa. E olha que bacana. Às vezes o nosso tempero, ele dá uma empedrada. Sabe por quê? Porque não tem nenhum tipo de química pra impedir que o nosso tempero empedre. Diferente de outros temperos que estão no mercado. A gente não usa nada de componente químico, nenhuma sílica, que é o que faz o... não absorver a umidade, tá? Então, assim, você sabe que você tem um tempero de qualidade, tá? Pra ser em pedra, ele é de qualidade. Então, ó, vamos colocar aqui o salzinho de um ladinho. Não precisa muito, porque é um hambúrguer fino, tá? Uma caninha, vamos virar ele. Aqui, ó, temperadinho nossos dois hambúrgueres. O hambúrguer já tá modelado. Eu vou começar esquentando o nosso óleo, porque a gente tem que fritar. Então, antes de fritar a nossa batata chips, batata doce chips, eu vou pegar ela aqui no nosso potinho. Vamos escorrer essa água. Ó. Tirar aqui o excesso. Vamos colocar no papel e vamos secar ela. Porque não pode ter água na hora que ela vai pro óleo quente, beleza? E agora que elas estão sequinhas, vamos colocar no óleo. Aqui é bem rapidinho, tá? Vai virando ela devagarzinho, uma por uma. Muito cuidado, porque é óleo quente, tá? E já já você vai ver que ela vai dar uma escurecida, vai tá crocante. Você já pode tirar ela. Tipo de batata doce já tá pronto. Eu vou começar a grelhar o meu hambúrguer. E esse também é bem rapidinho. Como ele é um hambúrguer fino, de 100 gramas mais ou menos, eu vou te falar que coisa de 2 minutos de cada lado ele vai tá prontinho. Então vamos pra churrasqueira. Ó, vamos colocar primeiro o bacon na churrasqueira. E já vamos colocar também o nosso hambúrguer. Tchau. 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 Se inscreva no canal Vou colocar o pãozinho para dourar também E já vou virar esse meu hambúrguer aqui Porque ele já está no ponto Olha, que bonitinho Super rápido, né? E já posso colocar o queijo E já posso colocar o queijo E já posso colocar o queijo E olha que bacana Quer ganhar um super kit da burguesa É muito simples É só você fazer essa receita Que você está aprendendo hoje Num bebê aqui em casa Postar no seu Instagram E marcar o bebê aqui em casa É a burguesa A foto mais bonita Eu e o pessoal da burguesa Vamos escolher Vai levar para casa Esse kit aqui, ó Maneiríssimo E vai curtir É claro Que tem que ser maior de idade, tá? Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Então se você quer ganhar o kit da burguesa Não esqueça Tem que fazer essa receita Tira uma foto bem bonitona Posta no Instagram Marca o bebê aqui em casa E a burguesa E a gente vai escolher a foto Mais bonita Mais bacana Para levar esse kit para casa, tá? Até a próxima, gente Tchau, tchau Tchau, tchau